Oi, gente! Tudo bem? Eu sei, sabe que sim? Então, gente, hoje eu vim aqui, como vocês viram no título, vim aqui contar da vez que eu tirei 0,1 na prova de matemática. Eu coloquei 0, por quê? Porque 1 décimo não faz diferença. Bom, gente, aqui no meu estado, as provas valem 4. Assim, eu não sei se o meu estado de vocês é diferente, porque no outro estado que eu morei, valia 10. Então, não sei, pode ser diferente, né? Aí, valia 4 aqui. E, gente, já tô tentando gravar esse vídeo pela décima vez, assim, eu acho, né? Mas, não, não. Vou contar do dia que aconteceu pra vocês. Antes do meu professor de matemática entregar as provas, no mesmo dia lá, minha colega me falou, Eduarda, uma sala que o professor entregou as provas, tirava, o povo foi tudo bem, tudo bem. Então, já fiquei, né? E, assim, gente, a matéria preferida do meu pai é matemática. Então, ele me força, assim, muito matemática. Aí, tudo bem. Nossa, gente, eu pensei, nesse dia, que eu ia apanhar pela primeira vez o meu pai. Por quê? Meu pai nunca me batou, né? Eu pensei que eu ia apanhar a primeira vez ele. E, gente, essa matemática do meu cabelo tá ganhando, vai cair, certeza. Mas, só vai, né? Então, aí, chegou a aula, dei lá, né? Aí, eu vou entregar as provas, já fiquei. Vamos lá, Eduarda, vamos lá. Força, povo, fé, né? Tá bom, né? Aí, ele vai e me chama. Na hora que ele me chama, ele já fala assim. Eduarda, o que aconteceu contigo? Exalem. Uhum. Ok. Não, deixa eu pegar aqui, eu peguei minha nota. E ele falou, não tinha visto minha nota ainda. Aí, eu vi. Bati o olho e vi, 0,1. Nessa hora, sério, sério. Gente, no céu. Nessa hora, eu fiquei, mas eu fiquei assim, numa situação crítica. Porque parece que... Aconteceu uma coisa, vontade de gritar, assim, não. Socorro, por favor. Por gentileza, pai, não me bate, tá? Não quero. Ele fala assim, o primeiro couro do senhor, não quero. Não quero apanhar a primeira vez, senhor. Então, por favor. Então, eu fiquei esse dia... Hum, maravilhava. Nossa, esse dia eu fiquei assim, né? Aí, já foi... Não, vai buscar a escola, né? Aí, já fiquei assim. E nesse dia, eu tinha inglês. Tinha inglês, né? Aí, eu falei, se for... Vamos ver, sabe? Tinha aqui, né? Não sei. Aí, deixei de inglês. Aí, eu coloquei... Eu não tinha almoçado. Meu pai acha que eu vou viajar um dia. E eu não almocei a prova pra ele. Porque eu tinha esquecido, né? Esqueci do meio. Aí, depois, na hora do meu inglês, né? Não era pro inglês. Eu lembrei que eu deixei a prova em cima da mesa, né? Aí, a minha mãe tava lá de fora, no verão, já. Aí, eu fui coloquei a prova em cima da mesa. E, basei. Aí, enquanto eu falo na inglês, a minha mãe voltou pra casa e viu a nota da prova. Aí, ela chegou. Ela chegou assim, né? Na hora dela buscar o inglês, ela falou e chegou, né? Aí, ela... Isso é agora que eu morro, agora que eu morro, agora que eu morro. Só que, a minha mãe, ela assim, ela não é brava com essas coisas. Então, ela não ficou brava. Ela não ficou brava. Por quê? Gente, eu estudo mesmo pra prova. Só que matemática, assim, não é uma matéria muito... Matemática, eu não dou conta, não. Matemática é o bicho. O bicho. Então, assim, né? E eu estudei com meu pai. De agonar. De agonar, que eu já dei 0,1, né? Aham, ok. Aí, ela ficou brava. Só falou assim, que ia contratar uma professora de matemática particular. Eu não comecei ainda só de particular, porque foi semana passada uma retragada. E eu não tô com a prova aqui, porque meu caderno tava com um colega, porque eu faltei, ela teve que ficar com meu caderno pra conversar com a professora de matemática. Mas, né, ok. Coitense. Coitense. E aí, ela não ficou brava. Você falou que ia contratar uma professora de matemática, pra mim, não ia melhorar. Aí, e o bom é que faltam só 10 pontos pra não passar em matemática. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu acho que eu já consigo. Mas, né, então, eu acordei minha senhora. Ok. Aí, meu pai chegou em casa. E a minha mãe, tudo bem, minha mãe é de boa, tá? Mas se o meu pai, o meu pai, e agora que eu... Eu fiquei susta, eu fiquei apavorada, apavorada, apavorada. Ok. Meu pai chegou. Ele, assim, ele não ficou brava comigo, não ficou. Mas ele ficou, tipo assim, eu não comecei isso mesmo. Ele, tipo, até que me deu duas cabeças, me deu até duas cabeças, de ver a cara do meu pai. Assim, ele não ficou brava. E ele ficou, tipo, gente, o meu pai, ele é ótimo. Ele é ótimo em matemática. Então, eu já fiquei mais assim, né? Então, é assim. Eu tenho um pai, como eu falei, que é bravo. Seu pai de avô, não aceitam, mas eles me apoiam. E faz o seu plano melhorar, né? Então, aí, eu vou ter aula particular agora pra estudar aula de matemática, que é a última do ano. Graças a Deus, porque eu não aguento mais estudar. Não aguento mesmo, eu já estou casacrando. Então, gente, foi isso. Espero que eu tenha gostado. É, que eu tô contando aqui, né? O fato é que eu quase desmaí, assim, eu fiquei bem tensa. Como eu tô levando a primeira lapada na cara. Mas, no final, deu tudo certo. E é isso. Espero que eu tenha gostado. Até o próximo, se eu for do dia próximo. É isso, gente. Beijão. Tchau. 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 Obrigado.